Dom Emanuel Messias de Oliveira começou falando que a rescisão do convênio partiu da própria Fundação Educacional de Caratinga, por entender que não tinha mais condições de continuar à frente da administração do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O qual foi interrompido antes do prazo previsto para o término, a pedido dos representantes da FUNEC, conforme se vê na reunião realizada na Cúria de Ocesana, conforme se lê na ata da reunião realizada na Cúria de Ocesana em 30 de maio de 2016. A dívida do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora passou de R$ 16,2 milhões para R$ 28,94 milhões, aumentando em quase R$ 12 milhões o déficit. O religioso também informou que diversos serviços estão paralisados, como raio-x, exames hospitalares, tomografia, além do atraso de pagamentos de médicos e fornecedores. O Bispo da Diocese de Caratinga rebateu informações da FUNEC de que a instituição de ensino aumentou o número de leitos do hospital. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ao contrário do informado pela FUNEC, não teve a resolutividade necessária para o seu bom funcionamento por causa da ineficiência administrativa da FUNEC. Com relação à viabilização dos documentos necessários para a renovação de contratualização com o governo federal e estadual. Eu estou dizendo isso porque a FUNEC diz com todo o gás que ela deixou o hospital em condições de receber todos os convênios que eles organizaram durante a gestão deles. E a contratualização, que é o mais importante, que no fundo é R$ 2.780.000,00 que nós precisamos, que é a nossa despesa mensal, nem isso não estava pronto. Então, é interessante que a FUNEC conversa sempre de um modo muito positivo e idealista. Ela não olha a realidade, pisa no chão quando está falando, não. Vou citar só um caso. Ela disse que quando pegou o hospital, há um ano e nove meses, tinha 30 leitos e agora tem 130. Eu tenho cinco anos que estou aqui e já tinha 130 leitos. É muito desafiador você pegar a administração de um hospital onde o déficit mensal é de R$ 1.600.000,00, uma média de R$ 640.000,00. Mas eu acredito que o Estado vai se comover, se envolver, se sensibilizar, se responsabilizar com relação a esse aporte financeiro. O responsável pelo hospital Nossa Senhora Auxiliadora falou que se o governo de Minas Gerais não depositar os repasses atrasados de aproximadamente R$ 2.700.000,00 ao mês à unidade de saúde, a única saída será o fechamento total dos atendimentos. Nós não estamos anunciando que nós vamos agora paralisar o hospital. Estamos dizendo que se não houver a contraposição, a atenção ao recurso que nós precisamos, a atenção à contratualização que nós temos com o Estado, se não for refeita, nós teremos que paralisar. Sem o aporte financeiro do Estado, é impossível negociar. Como que eu vou negociar se eu não tenho o recurso? O Estado hoje está em atraso com os repasses. Nós temos recurso hoje do PROOSP, rede de resposta que está em atraso. Então, o que a gente tem? Nós não temos hoje condição de dar suporte a esses médicos. Como eles são fiscalizados pelos conselhos de ética, eles têm um limite. Então, nessa conversa com o senhor bispo, em reunião na Cúria, foi colocado isso com muita propriedade pelos médicos, que caso isso não se resolva, não teria condições deles continuarem. Então, hoje nós não temos essas condições, porque o Estado hoje está em atraso com todos os seus repasses.